Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa volta para a sua vida? Vamos ver gente se essa pessoa vai voltar para a sua vida? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e se volta, como essa pessoa volta gente? Será que volta por inteiro? Volta mesmo para ficar? Vamos descobrir aqui no canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos Todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem participado direta ou indiretamente do canal, tá bom? Você que viu o vídeo e não se inscreveu? Vai lá, se inscreve no canal Compartilha, ajuda a gente Que é muito gratificante a sua ajuda e a sua inscrição, tá bom? Desde já eu te agradeço e desejo para você tudo que há de melhor, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês por mais uma tiragem Opção 1, a pedrinha azul Opção 2, a pedrinha marrom Opção 3, a pedrinha branca, gente Vamos analisar, você vai fazer a sua escolha Vai jogar a sua energia aqui Vamos saber se essa pessoa volta para a sua vida E como volta, né gente? Como volta, com qual atitude Ou por que está voltando Vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão comprido Você que não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade Porque no canal são vídeos intensos, né? São vídeos reais, vídeos legais Tiragens legais Porém, sem consumir muito do seu tempo, né? Opção 1, a pedrinha azul Se essa pessoa volta para a sua vida Você só tem que mentalizar a pessoa, por favor, ok? Simples assim Se essa pessoa volta para a sua vida Canal Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Será que ela volta? Traga a energia dessa pessoa para cá, pessoal Para você que escolheu a opção 1 Se essa pessoa volta para a sua vida Pessoal, presta atenção Essa pessoa aqui é uma pessoa Que eu vejo que ela está passando por algum problema inesperado A pessoa, ela está meio desilusida Ela está com desilusão no caminho dela Está passando por momentos difíceis, tá? E eu vejo que ela está buscando mais honestidade Tanto para ela Como para outra pessoa Que no caso é você Essa pessoa no momento Ela está com falta de clareza Ela está com bastante indecisão Está tudo muito parado, tá? Ela não sabe o que faz Eu vejo que essa pessoa aqui Ela tem paixão por você, sim Tem um sentimento Porém, ela está com ferida no coração Está em sofrimento E isso gera dúvidas na cabeça dessa pessoa Por isso que ela se encontra totalmente parada Ela está buscando sabedoria para poder agir Ela só vai se mover quando ela tiver segurança Do que ela vai fazer, tá? Essa pessoa, ela vai se mover quando tiver segurança Assim que ela obtiver essa segurança Eu vejo que sim Ela vai querer uma nova oportunidade Ela vai querer voltar para os seus caminhos Porque tem muito apego a você Gosta de você Para algumas pessoas se trata de um triângulo amoroso Onde essa pessoa tem que se decidir com quem vai ficar Vai querer buscar o equilíbrio dessa situação Onde ela tem medo de te perder, tá? E por isso eu falo para você Que ela vai tentar equilibrar as coisas Isso é para quem está num triângulo Tá, gente? Porque essa pessoa realmente Ela está sofrendo longe de você Para você que não é triângulo Essa pessoa vai querer voltar para a sua vida? Sim Porque já tem apego a você E vai querer voltar de uma forma Onde ela possa ter Um amor com você mais sério Onde ela possa florescer esse amor Que ela não possa ter dúvidas Por quê? Ela vai buscar o equilíbrio dessa situação Ela retorna Retorna querendo florescer essa relação Por quê? Porque ela está realmente precisando Esquecer o passado Está precisando refletir tudo E hoje essa pessoa sabe Que tem um amor por você Tá? Só que ela se encontra totalmente parada Porque ela está tentando buscar O melhor dela Onde ela possa agir com sabedoria Tá bom, gente? Então, essa pessoa realmente Volta para a sua vida Mas não é agora Demora Porque ela está fazendo Uma alta análise dela Onde ela precisa encontrar Realmente o eu dela Saber o que ela quer na vida dela Por isso ela busca clareza, tá? Bom, gente Não tem como combinar com todo mundo Por isso que eu dou sempre a mesma mensagem Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços Em especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Quero agradecer os likes Os inscritos novos Gratidão Por vocês participarem do nosso canal Opção 2 A pedrinha marrom Se essa pessoa volta para a sua vida Mentaliza a pessoa Traga a energia dessa pessoa para cá E vamos descobrir se essa pessoa volta Para a sua vida, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos lá Para você que escolheu aqui a opção número 2 Se essa pessoa volta para a sua vida Gente Essa pessoa aqui É uma pessoa que O emocional dela Está com muitas dúvidas E ela deseja sim eliminar as dúvidas Ela tem saudade de você Aqui provavelmente A energia está muito forte Para um triângulo amoroso Por isso há tantas dúvidas, tá bom? E essa pessoa tem que fazer uma nova escolha E assim que ela fizer essa escolha Realmente ela volta para a sua vida Porque ela vai realmente optar por você Aonde ela vai desejar renovar a energia Ela vai trabalhar Vai se dedicar ao máximo Para poder voltar para a sua vida Ela não perdeu a esperança E vai trabalhar duro para isso, tá gente? Eu vejo essa pessoa aqui Querendo recomeço Achando que você é a melhor opção para ela Aonde ela vai ter uma colheita Por quê? Parece que você botou essa pessoa contra a parede Pediu para ela finalizar uma situação E ela está protelando Ela não finaliza E com isso você se afastou E você se afastando Você deixou essa pessoa Com um sentimento de abandono Essa possível separação Que você teve com essa pessoa Deixou ela totalmente arrependida Por não ter tomado uma atitude, tá? Para quem não é triângulo Essa pessoa vai se dedicar a você Vai querer descompensar Vai querer realmente trazer uma estabilidade Porque longe de você Essa finalização acabou com essa pessoa E ela está arrependida De não ter te dado a razão No momento que você tanto falou Sobre uma coisa que você muito pediu para ela Para que vocês pudessem ficar juntos Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Aonde respondemos 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom? Canal Enigma do Oriente Opção 3 A Pedrinha Branca Se essa pessoa volta para a sua vida Vamos descobrir juntinhos Se essa pessoa vai retornar Para a sua vida E como vai ser Eita que coisa boa Meus amigos Os ouvintes Os telespectadores Se essa pessoa do Montinho 3 Volta para a sua vida Com certeza Eu vejo aqui que essa pessoa Foi afastada da sua vida Virou as costas O afastamento foi com amor? Foi Porém, gente Eu vejo uma renovação Se a pessoa se afastou com você Sentindo amor por você Vejo que vocês vão ter momentos felizes ainda Favoráveis com essa pessoa Se a pessoa está no seu caminho Se a pessoa é uma pessoa Que ela quer uma renovação da vida Ao seu lado Descobriu que te ama Quer um novo ciclo com você Volta para assumir um relacionamento mais sério Novo ciclo Outra carta de novo ciclo Nova oportunidade Ela já planeja isso, gente Ela não perdeu o fogo Nem a paixão por você E vai querer uma reconciliação Porque se trata de um relacionamento Cármico Vocês têm uma ligação A maioria das pessoas aqui Tem uma ligação de outras vidas Por isso que você não consegue esquecer Esse ser humaninho Ou seja Essa pessoa volta para a sua vida Assim Porque a ligação de vocês não acabaram Isso é para a maioria das pessoas Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 E aí E aí E aí E aí